do que não da pra ver pai, não da pra filmar, ta muito longe não da pra mostrar ta na filmar o que é? você vai gravar não? não não, ganha cabeça não da pra mostrar ta na filmar não da pra pegar certinho não da olha a cabeça dela lá velho o nenê vai longe não ataca não não ataca não não da pra pegar nada não dá pra pegar nada não dá subindo não pega não pega ela não pega não pega aqui ta filmando? ta ta voltando ta voltando ta voltando ta voltando deixa ela voltar volta criança rs 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 Vamos descer aí no barranco, né? Vamos descer aí no barranco, né? Corta lá, que eu não tô afirmando. Não, você pega na água. Não amarrar ela. Na água, no mergulho. Ah, mas não vai longe, não. Não quero ver você pega aqui no barranco. Vai correr atrás de nós aqui no seco, né? Vai correr atrás de nós aqui no seco, né? Vai correr atrás. Vai correr atrás, mas não pega, não. Eu vou deixar um... Você vai deixar um... Vai correr atrás de nós. Vai correr atrás de nós. Vai correr atrás de nós. Ih, que coisa mais linda do mundo, velho. Puxa o barco aqui, eu vou. Meu Deus. Isso não é uma cobra. Cadê? 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 Tá. A gente perde o barco e ele chaga ainda. Eita, esse chingado aqui, ó. Bem na cabeça. Vem matar o bichinho, rapaz. Vem matar. Filma, 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 velho. Filma. Ai, filma! Olha lá, Felipe. Que tal, meu Deus. Aquela era bem maior, né? Fico em de verdade. Fica em de verdade. Ferro, é de verdade. Nã sai, vim para volta ali. Conversando? Não sai. Não vem muito, ela vem não. Ela vem, viu? Olha lá. Ela ataca. Ela sinta... Olha aí. Olha, ela tá vindo. Vem pra cá, moleque, pô. Vocês vêm muito, ela ataca. Olha lá. Tá vindo aqui, olha. Nossa, aí ela vem. Olha lá. Ela vem, pai. Ela começa a sentir. Tô na raiva. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mete, mete. Mete o chão na cabeça, pra sempre. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É cobra que não acaba mais, moço. Que lindo, velho. Pega o rabo dela. Tá na cura, bicho. Olha. Olha que bonito, cara. Porque é bonito, você vai lá pegar o rabo dela agora, velho. Ah, tá. Tá bom. Vai lá, velho. Deixa ela embora. Deixa ela embora. Opa, vocês vão pegar o que matou na cobrada. Não matou não, hein. Vocês vão pegar o que matou na cobrada. Tá louco. Vambora, vambora. Não há tudo. Tira voz. Tira-tira, miss, tá bom. Sauçando o chão. Um rapido...